Para todas as mina firmeza, para todos os que estão na peste, vai começar mais uma batalha na leste. Calê, dá um passo pra frente, por favor. Calê na voz, e o beat não vai ser só o que você também, se soltou, eu quero bater essa batalha pro alto, né, pelo amor. Calê na voz, e o beat não vai ser só o que você também, se soltou, eu quero bater essa batalha pro alto, né, pelo amor. Uou, 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 vai cair, 30 segundos, meu mano. Ei, 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 desce, eu adoro quando essa bunda mexe, quando eu piso na saquara com meu pé, o meu deardai é sempre a voz, desce. Quero que eu se fuda, mas cê tá ligado, mano, que eu sou da leste. Mas eu não quero fazer este flow, então, mano, vê, se esquece, tio, você tá ligado, que eu não prefiro fazer melodia, eu prefiro fazer assim. Quando eu tô pegando o microfone, meu mano, é só rima atrás de rima, cê sabe que é facin. Ei, ei, cê sabe, mano, que eu nunca batalhei com você, pelo que eu me lembre, mas se casa nas batalhas algum dia, tudo bem, cê tá ligado, que as vezes vence. Vamos que vamos, vamos dar rima normal, porque eu não tô com rima pra tacar. Deve ser normal de MC, que parou de batalhar e tá sem rima pra mandar. E aí, parceiro? E aí, geral com a mãozinha pra vocês, velho, ó, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. Põe a mão pra cima. E aí, 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 e aí. Pode pá, pode pá. O engraçado é que cês viram que ele nunca foi sujeito homem, quando se adora, quando a bunda mexe, se no primeiro round o Budal tava com o microfone. Aê, vai se fuder, pra mim você é um cuzão, cê não entende, cê não vai sustar isso, daqui é só interpretação. Os meus fés nesse Joydown fica suégui, então repara, é que cê não viu ainda meu pé na sua cara. Marcando, fiel, eu tô te espantando, desculpa aqui agora, eu tô te esculachando. Sabe qual é a nossa diferença, meu filho, quando eu trago no mic e a sua postura desanima, você fala que você ficou sem rima pra mandar, a diferença é o que eu vi, o homem mando rima. Pô, 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 maldade, olha isso, você é miço e fraco, pra mim não tem compromisso. Aê, sem maldade, pra mim seu freestyle aqui acabou, como cê vai me ganhar no segundo round se você decorada esgotou. Como, cachorro? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ae, barulho é pra um só e com vontade, barulho que gostou nas cenas do Cauê, barulho que gostou nas cenas do Apolo, acho que deu Apolo, ae DJ, não, 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 tudo que vai família, força, tem obrigação de fazer voltar e você agora, se eu falar pra ele, vamos que vamos naquele p... E ver, vir não que a mão pra cima, vem, vem, uu-u-u-u-u-u! Uu-u-u-u uu-u-u-u Ou-u-u-u-u! Pra todas as minas, firmeza, pra todos os cabras da peste, grita ZONA! LESTE! ZONA! WESTE! Pra todas as minas, firmeza, pra todas os cabras da peste, grita ZONA! WESTE! ZONA! WESTE! Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Você me manda uma zima, você me desanima Não é só aceleração, mas Quando eu comecei a mandar o speed flow igual Marecha, os cara pensam que eu tinha 10 pulmão, vai Você vai morrendo na minha mão, não adianta Meu filho sabe que seu nível vai descer, igual O beat da música, mas não adianta Que aqui contra o Apollo não adianta se crescer Ele falou, nós nunca batalhou Olha as ideias desse cara que agora não se preza Você não esqueceu do teu pão trilha aldeia Acho que eu te dei tanta ponte que você brincou com amnésia Aê, filhão, você tá ligado que aqui sempre desenrola a rima Mas não você tá ligado que agora eu vou fazendo o meu freestyle E sua postura desanima É porque quando eu pego no mic Não é pra passar em branco, é pra fazer história É porque como eu falei de amnésia Você e sua decorada é um jogo de memória E aí, esse cara quer falar do meu jorna, mas você tá ligado que o moleque é caro Eu não vou pisar em você porque eu não fiz em barra com meu boticário Tio, você não entende metade Sabe por que? Fazendo um free, noite e zeta Só não vou pisar em você com meu jorna É porque eu não gosto de pinta e pinta Porra, sem maldade Tio, vou pular no imã Vem fazer hip de flow, vocês sabem que agora eu vou acelerar Esse cara acha que é bom Só que sinceramente eu sou rico Você tá com um foguete na bunda Falando rápido e acha que tá bonito Porra, sem maldade, mano Você tá ligado que o tio Tio fazendo hip hop na base Sabe por que eu errei, tem que o tio Nem que eu tô com amnésia Você tá ligado na moral que não dislike É que eu esqueci daquela batalha que você só me ganhou Porque tava no hype Vem de jeito francês, solta a graba Solta a graba Levanta a mão, escuta a tradução Se levanta a mão, caralho Vocês pediram dar certo Vou com as ideias, e lá tá a graba Vem, vem, vem Bata esse cara no trap Mata 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 ele Eu que tava no hype Você que tava batendo um só de um milhão Ainda porque a culpa não é minha Não garante com talentos e com visualização Vem, ouvi só pra mandar minha rima Tá ligado mano que você vai apanhar Não adianta que sua postura desanima Quando você manda rima Se eu disse que eu vim arranhar Na verdade ele tenta Você não entendeu que agora eu vou andar Vou só falar até do Jordan Eu tô de chinelo O que importa não é o boot Se é a campeada de caminhar Você nunca que caminha Você tá ligado que eu sou eficaz Na verdade o Cauê não caminha Nem se ele for o Peru Vaz Ei Ei, vem, vem Vem falar de visualização Sua rima é feia Para pra mim porque você não ganhava de ninguém Enquanto você não colava na aldeia Tio, cê é maldade Cê tá ligado Na moral Vou te mostrar porque rima não nessa base Você vai ter que ser voçal Tio, melhor cê para pra pensar Sabe por que eu sou MC? Cê só ganhava a leste antes da aldeia Porque naquele tempo eu não colava aqui Tio, sabe por que? Chegando um free Rima não faz e elabora Esses MCs ficam de bosta Eu tô pegando e jogando fora Tô pegando e jogando fora Cê sabia que eu não tô disperso Seu verso cê não aprimora Não elabora Cê joga fora só seus versos Cê não mandou nenhuma punch Cê não entendeu que disso eu sei Como que eu só ganhava a aldeia Se antes na leste mesmo eu te espanquei Não, não Agora eu propago ira Além de falar de visualização Você quer ganhar tudo com mentira? Tio, faz o amor Você tá ligado? Eu ganhei bem improvisado Eu ganhei a leste Foi antes de rubir De visualização naquela época eu não tinha nada Parabéns que cê não tinha nada Parabéns que você não tinha nada O que me importa não é hype nem like Pra mim o que me importa é andar de caminhada Você não sabe o que é isso Sabe por que, mano? Sabe que agora na moral Você fala que eu não disse por que na leste O que tá acontecendo no momento atual? Demorou, pode crer Ei, 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 ei Pode pá, pode pá, pode pá Ele falou que tem que ter caminhada Mas cê tá ligado na moral, vou te explicar Comecei na batalha da leste de você, hein? Tocar a sua boca, cê tem que me respeitar Morra Sem maldade, tio, cê tá ligado? Proceder Não é questão de caminhada Porque nesse cor eu tô mais que você Tá ficando nervoso, meu parça? Eu não sei o que aconteceu Mas, mano, eu te respeito Só que infelizmente hoje pra bota não deu, filhão Eu tô te matando Eu tô te cortando Sabe que é o conceito? Cê vê que o cara não tem caráter Quando ele não ganha Ele põe respeito Só não trava Cê tá ligado que eu vou no tom Você pode ganhar até de mina Ele falando de rubi e de visualização Não precisa embalar do seu corre Sabe por que eu vou no entretenimento? Desde quando eu parei de batalhar Voltei e me massinha Só respondo o argumento Que argumento? Com as suas ideias feias Não precisa embalar do seu corre Ai, antes de não ter hype Cê não ganhava a aldeia Cê é maldade Cê perpetua O engraçado é que você se matou Com as próprias palavras suas Eu não Se for para pra ver Eu não sou cuzão Falei da aldeia Porque um round antes Você falou das minhas visualizações Tio Para de ser burro Sem maldade Acho que você foi hipócrita Foda-se Agora sua rima foi inórdica Vixe, é isso Barulho pra lá É isso mesmo Batele é pesada Mas só um passa, certo? Prode de rima Barulho quem gostou Nas rimas do Apolo Barulho quem gostou Nas rimas do Cauê Apolo para a final Para a melhor Barulho quem gostou Barulho quem gostou Barulho quem rocked Barulho quem gostou